Volta menino, vem cá menino, olha o dia chegando aí, olha. Como começa meu dia? Eu adoro agradecer por ter acordado, pelo meu dia, que ele seja bom, assim começa o meu dia. E normalmente começa com um gatinho na minha porta me chamando. Se eu gosto de acordar cedo? Adoro acordar cedo. Eu acho que eu sou muito mais do dia do que da noite, então ainda mais se tiver um dia bacana, com sol, eu adoro. Hum, qual a primeira coisa? Sai pra ver o pessoal da casa é a primeira coisa, ou então dá um beijo no grafim. Eu gosto do café da manhã, acho que é a refeição que eu mais gosto. Então o que tiver pra mim tá bom, eu gosto de comer bem no café da manhã. Como pão, uma vitamina, fruta, é o que eu me lanço num sanduíche, adoro café com leite, que tem cara de manhã. É o momento que eu mais gosto de comer. Eu sinto muito calor de manhã, engraçado. A noite eu morro de frio e de manhã eu morro de calor. Então a minha mania é já começar, eu já acordo tirando coberta pra lá e pra cá, acho que é uma mania. Beijo pra todo mundo do site do Mais Você. Uma delícia de programa, o site melhor ainda. Um beijo grande. Vamos, menino, vem cá, menino. Olha o dia chegando aí, olha. Tchau. 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 Tchau.